Fala galera, beleza? Estamos começando mais um quadro do Trocando Ideias! E é isso aí pessoal, estou aqui com o meu irmão e nós vamos explicar um pouquinho sobre esse quarto modelo, que é esse modelo exclusivo, Hebb Miller, que é um dos modelos mais raros aí, muito legal. Um modelo super diferenciado e a gente vai contar um pouquinho dele, né Lê? Sim! Gente, a gente deixou a cereja do bolo para o final, esse é o nosso quarto vídeo explicando os modelos de transformação para conversível e esse é um modelo que as pessoas menos conhecem, é o modelo chamado Hebb Miller. Começando um pouquinho com a história dele, ele foi desenvolvido no final da década de 40, foi de 48 a 1953, na Alemanha, somente na Alemanha e foram produzidas apenas 696 unidades. Nem 700 unidades produzidas, hein? E hoje estima-se que tenha sobrevivido uma 100, né? Então é um carro raríssimo, um carro realmente uma joia, né? É um carro super requisitado na Europa e no mundo inteiro, como um item colecionável e tem um design incrível. Ele é feito um coupé cabriolet, coupé de dois lugares, né? Ele tem um banco traseiro acessório, né? Só para levar alguma coisa pequena. Eles chamam de dois mais dois, né? Que às vezes numa emergência você consegue colocar algumas pessoas sentadas atrás, mas não é tão confortável porque ele é um pouco mais estreitinho, né? É uma carmanguia, vai, tem ali os dois bancos dianteiros, mas uma criança vai tranquila ali, faz uma viagem, mas um adulto já não é tão legal. E aí a gente pode falar também um pouquinho da história, né? Que começou, as últimas unidades desse modelo, né? Foram finalizadas pela carmanguia, porque a Hebb Miller acabou fechando, né Bruno? Teve uma história aí de incêndio, né? É, então o carro ele veio a ser fabricado num pós-guerra, né? Num momento aí que era de reconstrução da Alemanha, porém não eram para ser feitos carros luxuosos, né? As pessoas falavam muito disso, então existem rumores que a empresa Hebb Miller pegou fogo porque incendiaram, né? Ou, na verdade, muitos falam que foi um acidente. Então fica no ar aí, ninguém sabe direito o que aconteceu, fica para a história. Mas as últimas unidades pegou fogo em 49, em 23 de julho de 1949, 23 de julho é aniversário do meu pai. Alguma coincidência aí de evolução e marcas de história do Fusca, né? Pessoal, é o seguinte, a partir desse mundo... O fato da empresa ter fechado e ter produzido poucas unidades é justamente isso que deixou o carro um ícone, né? Foram pouquíssimas unidades. Então é isso que diferenciou e criou também, assim, o design que ele tem é uma coisa incrível. É assim, é atemporal, ele tem um jeito, assim, para mim, é o modelo de transformação dos mais bonitos que tem. Ele é um coupé cabriolet, né? Conversível. Então é muito show. Ele foi fabricado, então, de 48 até mais ou menos aí 53, que a Karma continuou seguindo com esses processos após o incêndio da fábrica. E agora nós vamos mostrar para você as diferenças, realmente, dos detalhes, que são muito harmoniosos. É um carro que exige muito trabalho para ser feito. É um carro que você tem que desmontar ele inteiro, porque você mexe em para-brisa, mexe em porta, mexe em capô, mexe em toda a estrutura do carro. Pessoal, dá uma olhada só como que é um trabalho, né, Lê? Para fazer, fica realmente na lata. É um carro, um serviço que, além da transformação, tem que ser feito um serviço de restauração completa. Vejam só o carro na lata e fazendo toda a parte de confecção do capô, das grades. Essa traseira aí é maravilhosa, né, Lê? Mas dá trabalho. É, o importante dizer que esse modelo que a gente está apresentando aqui para vocês, ele não é um original, tá? A gente fez a partir de um Fusca da década de 60, a gente tomou com base um Fusca da década de 60 e fez o processo de transformação baseado no modelo Hebb-Miller. Nossa ideia aqui não era fazer uma réplica, até porque se fosse para a gente fazer uma réplica, deveríamos partir de um Fusca da década de 40 ou 50 e não precisa. A nossa ideia é fazer o modelo de transformação Hebb-Miller partindo do Fusca que você quiser. Pode ser da década de 60, 70, 80, 90, não importa. Essa, geralmente quem escolhe fazer essa modelagem de transformação Hebb-Miller dos Fuscas mais modernos tendem a dar um visual mais esportivo. Exato. Mas se vocês gostam desse modelo mais retroco, mais parecido possível, quanto mais antigo, mais ele vai ter essa caracterização. É claro, ninguém vai querer cortar um Fusca da década de 50, que é super raro, né? Então, os chassis, a estrutura partem hoje de carros mais modernos e a gente vai mostrar alguns detalhes aí que a gente faz alguma mescla com os carros modernos junto com essa transformação que é radical aí realmente no carro, porque mexe muito e tem que fornecer com uma tapeçaria nova, com uma pintura nova, porque mexe em tudo e tem que deixar no vinho. Aqui a ideia é trazer a essência do modelo Hebb-Miller. Modelos de transformação no mesmo padrão, do jeito mais próximo que era feito na época, mas a partir do ano que você desejar que você tivesse o carro. É isso aí. Pessoal, só lembrando que essas transformações são todas homologadas, né? É uma transformação que nós temos o credenciamento para fazer, gerar a certificação. Então, não é só cortar, não é só sair transformando. Tomem cuidado com isso. Muito importante. Tem que ser feito através de empresas que sejam homologadas. Nós já fizemos um vídeo falando sobre os serviços de transformação, se é possível ou não. Vou deixar no card acima ou no link da descrição, se você quer saber mais, se pode transformar o Fusca, o carro inconversível, né, Lê? É isso aí. Pessoal, vamos para os detalhes aí, então? Vamos. Chega mais, Lucas. Vamos lá. Pessoal, iniciando aqui, esse é um Fusca preto com bege, sai blusa. Ele saiu muito, né, Lê, na época, em diversas cores, vermelho, branco, preto. Na verdade, foram poucas cores, né, não são tantas, mas você pode fazer do jeito que quiser. Na época, na verdade, você poderia até solicitar para a fábrica uma cor diferenciada, mas foram poucas unidades, então a maioria acaba sendo com essa preta com a lateral branco lotos ou preto com lateral vinho também, que é muito bonito. Nosso site tem várias fotos de modelos Hebb Miller também, para vocês darem uma olhada de outras cores, né. A importância, a frente praticamente não muda nada, até o final do capô aqui, no início do capô, não muda nada. O que dá para fazer um adicional, apenas na frente, que saía com uma bananinha, né. Mas fica um custo adicional, né, ter a bananinha, colocar, mas dá para fazer. Aí vai do projeto, né, se o cliente quiser, dá para colocar também. Exato. A saia traseira também, né, que são itens que a gente... Acessórios de época. Mas, ó, mostrando a frente, pessoal, o para-brisa, dá uma olhada só, ele é todo redesenhado, então ele é cortado na parte de baixo e redesenhado a estrutura toda na chapa. Dá uma olhada aí no vídeo como que fica na chapa, na lata, redesenhado com todos os encaixes. O canto mais avançado, né, ele avança mais dentro do quadro do para-brisa aqui. Isso, o vidro é mais quadradinho, ele tem esse friso de acabamento e nós fizemos toda essa confecção. Não tem quebra-vento, né, então ele não tem nada de itens aqui, inclusive ele tem um vidro. É um vidro interiço, né. Olha só a porta, ela é redesenhada, a estrutura da porta é maior. Tem uma elevação no final da porta também. Uma elevação com os frisinhos e dá uma olhada, eu vou mostrar até o vidro em funcionamento para vocês entenderem aí como que é o processo. Esse, no caso, nós colocamos para conforto um vidro que é elétrico. Dá uma olhada só, pessoal. É um vidrinho, olha aqui por dentro o botãozinho, que charme que é. Isso pode ser colocado elétrico, pode deixar manual, aí é a escolha do projeto do cliente. Mas o bacana de tudo isso é esse friso que é colocado também, todo cromadinho, todo modelado. Dá mais um charme, né? Modelado, dá um charme no vidro. Olha que bacana. Abaixou, ele continua com esse acabamento, não tem o quadro. E você olhando de lado, fica bem retinho, olha. Depois a gente passa para uma outra característica que é a capota, né? A gente vai mostrar ela aberta depois, desculpa, ela recolhida, fechada depois. Mas veja que a aberta ela fica bem baixinha, ela fica bem embutida aqui nessa parte, na cavidade que fica a capota. Então ela fica bem harmoniosa, ela fica bem esteticamente, fica muito linda, fica bem embutida. E esse é o conceito, mais para dois lugares por isso, né? Porque ela embute bem, então aqui fica um pouco mais apertadinho, reduzinho até porque o banco também é mais reduzido. Só que ele tem um adicional que você, eu já vou mostrar a parte interna, você deita o banco e consegue ter o acesso ao porta-malas. Fica um porta-malas muito legal. Show de bola, né? E vamos mostrar agora... A principal característica do Rabbeer, né? Olha só, pessoal. Lindo. Essa traseira que avança aqui para dentro do carro. Muitas pessoas acham que parece a frente do carro, mas não é. E não é o capô da frente também, não. Esse item é um item que divide um pouco opiniões com relação a esse modelo. Mas para mim fica lindo, fica maravilhoso. É um capô traseiro feito em chapa, a gente confecciona um por um nesse modelo. Tudo feito no martelinho. Não é de fibra, é de lata. 100% em lata. E não é um capô dianteiro, tá? É um capô específico desse modelagem Hebb Miller, que ele avança aqui para dentro. E a caracterização da parte traseira pode ser feita baseada no ano que o cliente deseja. Ele tem esse narizão comprido, que vem as lanterninhas, né? Que são já dos antiguinhos. Isso, claro, personalizando por uma característica mais antiga. Se fizer um modelo mais esportivo, pode aproveitar o próprio paralama do Fusca, né? Que a gente já fez alguns modelos. E das lanternas mais modernas, para-choques com o puleiro. Isso vai do gosto do cliente, do jeito que o cliente quer fazer. Inclusive eu vou deixar para quem quiser ver também, modelo Hebb Miller já mais esportivo, né? Fica lindo também, né? É, fica maravilhoso. É outro conceito, né? Olha só, a tampa também, ó, por dentro, ela tem essa tampona, tá? A gente tem esse suporte que vem aqui, você encaixou ele aqui, ó, pronto. Fica travado. Olha que bacana, motorzinho, aqui na parte desse cofre aqui, na verdade... Onde era o chiqueirinho, né? Onde era o chiqueirinho, ele é refeito e tem um acesso com o porta-malas interno. Vou mostrar também já lá. E vamos mostrar agora a capota e o funcionamento? Vamos. E só finalizar uma coisa. As grades, né? As grades são redesenhadas na parte superior, que é a coisa mais linda também, essa grade. Nós fizemos o interior todo em couro, né? Com padronagem de época, né? Isso, um padrão de época, porém com alguns acabamentos assim, alguns requintes aí para deixar mais moderno, mais confortável. Vamos subir primeiro a capota. Vamos mostrar aqui, ó, veja que o painel se manteve da década de 60, né? Então, esse foi um Fusca baseado, foi... A gente partiu de um Fusca 1963, a gente utilizou um outro, um volante com um desenho mais retrô, mais antigo, para ter uma ideia de mais antiguidade mesmo, mas o painel é do Fusca 63, tá? E nele vinha com dois porta-luvas, né? O painel do mais antigo, né? Do split. Os instrumentos no centro, né? Os instrumentos, até com aquele relógio, né? Que marca certinho. Maravilhoso, né? Rádio. O rádio que tem o relógio junto. Totalmente diferente. Pessoal, então vamos lá. Vamos subir a capota. Primeiro você tira aqui o envelope. A traseira aqui vai mostrar aqui também. Acho que é melhor subir para enxergar melhor. Então vamos. Olha aqui. Pessoal, vamos tirar o envelope. Esse é o envelope de cobertura. E é o que eu sempre falo. Pode ser feita uma outra cor de capota, se quiser. Essa capota, a gente fez preta com tecido canvas. Agora é só tirar o velcro aqui. E esse envelope ele sai, ó. Fechou. Olha como a capota fica bem embutida, né? Fica bem baixinha aqui. Dá para usar sim também, né? Se tiver uma pressa ali, não quiser ficar colocando o envelope. Não quiser mostrar, né? Baixou a capota, sai. Ela é mais leve ainda, porque ela tem um espaço bem curtinho, ó pessoal. Ela ficou abaixada, mas só de esticar ali e travar, ela já volta ao normal. Essas travas certinhas. Na lateral traseira tem esse vidro que nós fazemos com o visor, né? O de cristal. E com o frisinho de acabamento. Esses frisinhos de superiores aqui, ó. Por dentro tem um teto interno. Espia lá. O teto com o acabamento escondendo toda a ferragem. Fica maravilhoso. E vamos mostrar o banco aí na parte traseira, ó. Você pode soltar essa travinha que tem aqui e puxar o banco para frente, ó. Ele deita. Ele deita e fica... Você consegue acessar um espaço aqui interno, que é onde ficaria o chiqueirinho. Ele fica o porta-malas enorme ali atrás. E pode usar aqui em cima também do banco para utilizar para bagagens. Então... Na parte traseira ali tem o falante, né, Lê? É. Que abaixa. Se o cliente gosta, né? Se quiser manter esse falante ou se não quiser deixar também, fica a critério do cliente também. E quando você sobe a capota... Deixa eu voltar o banco aqui. Quando você sobe a capota, ela mantém esse desenho já do carro, que é mais próximo ao modelo Rappi Miller mesmo, que saiu. Porém, como as características aí, para deixá-la mais harmoniosa e mais prática, né? Mais levinha para fazer esse movimento. Se quiser levantar e abaixar sozinho, ela é bem prática. Beleza? Ficou lindo. Esse carro é muito bonito mesmo. A gente tem aquele com a lateral vinho também, né, Bruno? Fica muito legal. Eu vou mostrar para vocês aí também. Vou deixar no link da descrição, pessoal. Vale a pena assistir o passo a passo. Tem um fusca preto com a lateral marrom, preto com vinho, vermelho. Tem muitas cores maravilhosas aí, combinações. E é claro, se você quer fazer um personalizado, você pode escolher a sua cor, né, Lê? Não, ficar... Todas as cores ficam lindas. A gente fez também um azul clarinho com a lateral bege, com o interior bege. Também ficou muito bonito, ficou muito legal. E é isso aí, pessoal. Nós mostramos para vocês os quatro modelos de transformação. Então, foi o modelo convencional, o modelo prêmio, que são duas transformações da Trocar, desenvolvidas pela Trocar. E os modelos que são mais próximos e mais fiéis aí aos modelos originais, né? O modelo Carman, que foi o terceiro. E o modelo Hebb Miller. Com o Hebb Miller, que é um apaixonante esse carro, né? Nossa, é lindo. E fica para todos vocês, pessoal. Para saber o preço desse carro, também vai basear muito no modelo do Fusca que vai... O cliente vai nos trazer, que você vai nos trazer para a gente conseguir fazer um orçamento. Porque envolve a restauração junto com esse processo, né? Não dá para a gente se basear, né, Lê? É como ele é um modelo que mexe muito na estrutura do carro, ele não tem como ter o que a gente chama de pacote básico, aquele pacote inicial. É um pacote mais completo, ele mexe demais na estrutura do carro. Então, nesse caso, a gente já tem que envolver todo o processo de restauração, dependendo do caso, processos de personalização também. Tem alguns clientes que querem fazer ele com visual mais esportivo, então pode ter pintura metálica, pode ter painel diferenciado, pode ter paralamas alargados. Pode ter... Tapeçaria diferente, motor, tudo, né? A estrutura dos estribos integradas com o carro. Então, são N configurações e o preço vai depender do estado inicial que o carro chega. Ou seja, quanto melhor for o carro que vocês nos trouxerem, que trouxerem para a gente, mais barato vai ser o processo e também o nível de personalização que cada cliente deseja. Se quer uma coisa mais clássica, se quer uma coisa mais original ou se quer alguma coisa mais personalizada, com mais riqueza de detalhes, cinto de segurança retrátil, tem um monte de características que o cliente pode fazer. Um monte mais moderno, você pode fazer uma configuração dessa e colocar um monte mais moderno. O legal é o seguinte, pessoal, que cada carro se torna exclusivo. É único. Único. Então, assim, vale a pena, vale. Tudo vai depender do gosto, do ano, cores, materiais e da sua criatividade aí para conseguir fazer. E estamos aqui para tentar realizar todos os sonhos da melhor maneira possível, né, Lê? E convidamos vocês a vir visitar também a empresa, assim que já se normalizar tudo. E também agora assistir novamente os outros vídeos para vocês conseguirem ter a noção dos quatro modelos e decidir qual que vocês gostam mais. Aproveita, deixa seu comentário, deixa sua opinião, se você gostou, se não gostou do modelo. Qual é o seu modelo preferido? Então é bacana vocês darem uma olhada novamente no vídeo dos quatro modelos, no convencional, no prêmio, no modelo alemão e no modelo Hebb Miller. E fala qual que você gostou mais, dê dicas para a gente. É até bom a gente saber as opiniões, né, de todos. Deixe no comentário aí, pessoal. Aproveitando, já deixa o que, Lê? Deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente está vendo você que está vendo o vídeo aí e ainda não é inscrito, né, Bruno? É isso aí. É bom inscrever, gente. Aproveita e compartilha com os amigos, pessoal. É muito legal. Isso fortalece bastante a nossa empresa, as nossas criações dos vídeos. E estamos finalizando agora essa saga das transformações do Fusca em conversível. Se você tem mais dúvida, pode entrar em contato conosco e nós vamos esclarecer como que funciona. E assim que voltar a ter visitação, confira aí, a gente vai conseguir fazer toda a visitação, mostrar os modelos. O bacana é que aqui na empresa vocês vão ver, dependendo de quando vocês vierem, vocês vão ver modelos diferentes sendo confeccionados em vários estágios da produção. Desde o início, na processo de funilaria, outros pintando, outros já fazendo a parte de tapeçaria. Então é legal que você consegue ter uma ideia mais... Carros mais modernos, carros mais antigos, você vai ter uma ideia mais precisa, vai começar a concretizar qual modelo que você gosta mais. É, quanto mais você pesquisa e olha, você vai tendo essa ideia de como que vai ser o seu projeto, porque cada um gosta de um jeito. Exatamente. E lembrando, pessoal, todos os carros são homologados, são feitos também com todos os materiais de primeira. Nós temos a parceria com a 3M, com a Axonobel, a empresa Mário Franco também, que ajuda bastante na criação das tintas aí, né, Lê? Com certeza. Com o desenvolvimento, todo o suporte. Muito legal, pessoal. Toda a tecnologia em carro antigo está aqui com o nosso... O máximo possível. O máximo possível. E estamos aqui para atender o seu sonho e realizar da melhor maneira possível. E é isso aí, estamos finalizando mais um quadro do... Trocando Ideias. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Trocar autos antigos. Valeu. Fica bonito mesmo, né, cara? Fica bonito mesmo, né, cara?